Quebrou o chinelo Vi Eu fui rapaziada, ó a chinela, quebrou Vale 10 contos aqui, e aí, beleza? Beleza, é nóis, tamo junto Só dá pra ver a blusa só do Brasil Quebrou o chinelo, dando grau Que engraçado Engraçado, cara Mas é zica, João, mas é porra Sai cocôzinho no tigre, Miguel Sai cocôzinho no tigre, Miguel Cadê o Miguel, João? Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Dois mil anos depois Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau